Feline Chual, músico góstico, natural da província de Benguela, estado civil, casado. Começou a sua carreira aos seis anos, grupo coral da igreja IECA. Em 2012, começou a sua carreira a solo. Feline Chual já conta com dois álbuns do mercado, cujas músicas são mais tocadas na região sul de Angola. Feline Chual, conhecido como músico das nações, o nome é atrevido pelo pastor Luiz Anderson, da igreja perniteriana renovada no Pão do Sul. Chual, músico das nações, está preparando o seu terceiro álbum discográfico, ou a sua terceira obra discográfica, intitulada Nunca Pare de Lutar. O músico anuncia a mensagem de esperança ao povo de Deus e não soube. Que Jesus em breve vem e exorta a todos aqueles que ainda andam longe de Jesus, que deixem os maus caminhos e sigam a Jesus, o único e suficiente Salvador. Não deixe de seguir Quintas do Rio de Janeiro, Facebook, Instagram, Youtube e TikTok. Ajuda-nos a crescer também. Ore por nós, ore pelos músicos. Performance e personalidade. Com Feline Chual. Assista a sua performance. Seja contagiado em nome de Jesus. Ajuda-nos a crescer também. Ajuda-nos a crescer. Ajuda-nos a crescer também. O Momiani andeti, O Yondu kusiandelhá. O Momiani andeti, O Yondu kusiandelhá. O Muenho Muenho Only do musical O Muenho Only do musical O Muenho O Dukusiva Te Sanju Only do musical Emp рыstone Amém. Dança para Jesus, meu irmão. Amém. O encontro é com Jesus no céu. Tu se vai. Tu cali laman. Tu cali banekele. Tu cali limbukele. Lá, Yesún lo bangele. Lá, Yesún lo bangele. Amém. Tu cali laman. Tu cali limbukele. Tu cali banekele. Lá, Yesún lo bangele. Cristo foi, mas Ele é nossa esperança Em breve a igreja vai seguir Um a um entra, Jesus chama Um a um entra, com Ele está Pra aqueles que creem no Senhor Pra aqueles que creem na sua palavra Pra aqueles que creem no Senhor Pra aqueles que creem na sua palavra Pra aqueles que creem no Senhor Pra城 e te grammatrio Pra quem permaneceram a igreja vai seguir Pra aqueles que creem no Senhor Pra aqueles que creem no Senhor Grabo, grabo, grabo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma